É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa-me acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, mas como abrigo no deserto. Sejam aqui acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, 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 Senhor Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, sonda-me Transforma-me, transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor Sonda-me, sonda-me, transforma-me Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, sonda-me, quebranta-me Sonda-me, sonda-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, sonda-me, transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos pros céus E diga assim comigo Senhor Eu estou Apaixonado por ti Eitos Como você diz Sua Sonda-me Se ина